Ah! Agora, não tinha falado com alguém? É... não é... não é... Vamos lá! É o meu lado, Tocoja. Hanzo está me enganando! É... não, não me enganou! Yuki... Até que enfim, hein? Desculpa, Terra. A gente vai chegar atrasado pro grande jogo. Por que você demorou tanto? Ah... eu estava conversando com o espírito do quebra-cabeça do milênio. Ele parecia preocupado. Com o quê? Com o futuro, eu acho. Ele disse alguma coisa sobre o nosso destino não estar claro. Desde que vencemos Pegasus juntos, o espírito tem falado sobre destino. Sobre alguma coisa a mais que ele tem que fazer. E quando você pensa nisso, ele não sabe muito sobre ele mesmo. Eu não sei o que é, mas... Eu não sou sempre o meu. Ah? Eu sempre moro dentro do meu coração. Eu sou mais uma pessoa que jogou e lutou. O que ele veio... e por que está aqui? Mas eu estou falando demais. Estamos atrasados. Vamos indo. Ah, é! Um jogo de futebol! A gente não pode perder! Tchau, seu amor!